Vídeo novo se iniciando, tô goro na área, todo alimento que a gente recebe, todo alimento que a gente ganha, será tudo doado, será tudo entregado diretamente na mão das pessoas, das famílias. Tô fazendo um trabalho com os times de futebol aqui da Quebrada, time Jardim Verônia, time Overdose Futebol Clube e o time Jamaica, conexão Jamaica ali que é do meu brother, você tem ideia galera, ele morava aqui nesse prédio aqui embaixo, pagava aluguel, parceiro meu brother, das antigas, hoje ele tem um salão de cabeleiro e hoje a gente vai ajudar ele com mais 20 cestas, já dei mais de 100 cestas pra um, pra outro, então vocês fizeram isso, então a gente vai lá levar uma cesta, acho que ele nem tá esperando, vamos lá levar pra ele, bora fidelizar, Bora fazer acontecer e bora, cadê a saveiro, montando, qualquer uma, dá o da mansão pai, adesivo da mansão ficou pelo hein tio, ficou pelo irmão, o adesivo da mansão ficou pelo tio, olha aqui pai, fideliza lá então pai, será que aguenta? Bora, bora então, já entregamos 20, agora vamos entregar mais 20 galera, só na produção As meninas só no trabalho Bom dia, boa tarde, bora, 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 mais 20 Mais uma só, vai, mais uma só, mais uma, mais uma, aí pai, Deus é bom O que que vocês trouxeram aí, menor? Trouxe feijão Cara Mas eu só de companhia Ah, tamo junto pai, não precisa trazer nada não, só de vocês tá junto aí, ó E por que que vocês trouxeram aí? Eu trouxe feijão preto Mas por que que você trouxe? Pegar pipa Pegar pipa, ajudar pessoas, é isso mesmo? Vocês moram aonde? Nós moramos em cima Ah, demorou, já põe mais pra nós, aí pega um pra cada Valeu Ó, rapaziada fazendo aí a juventude Tamo juntos, vamos pegar uns pipa pra vocês aí Mais uma pra dar pra sua família, pô Demorou? Vamos fazer uma ação aí pra pagar-se Vamos na favelinha, na invasão Bora pai, pode ir, pode ir Ô, valeu Então tamo de moto, aí, segurança pai, tá com nós? Ó Tá uma invasão aqui, galera, que é Pega a visão Pega a luz A gente vai lá na Pai, a chamada invasão lá, ó Fazer uma entrega de cesta básica aí A graça que tá Tá com nós É, vamos pra cima Vem prozinha Bora Tá moeda Pega a luz Tá com medo, pai? É Tá nada, tá com nós Aí, ó Tipo aqui, galera É É difícil É fácil falar da Da pandemia Quando você tá vendo o Netflix aí O foda é aqui, mano, ó Tem nem asfalto, velho Jogaram o Free Fire, mano, ó Conhece o Nobru? Apelão? Meu primo Tá, mano, ó Esquerda, esquerda Chegar primeiro com os caras Vai por mim Tá, é aqui que a gente vai fazer a doação, galera Pega a visão Saneamento básico Passou longe, né? Como é que falar de coronavírus se não Pega isso aqui Olha o bagulho Parece que você faz o seu bagulho e sai aqui, tio Pega a visão E a única entrada desse rolê é pra aqui, ó Pra entrar pra lá Tá fedendo, hein? Agora eu senti Desempregada, tô precisando de ajuda, viu? Problema de coluna E governo? Cadê o governo? Nem passa Vai saber, o governo quer saber de ninguém Será que vai ser útil aí pra rapaziada, uma cesta? Vai ser de... Vai ser uma coisa boa a cesta pra senhora? É, vai ser boa mesmo Amém Então tamo junto E aqui, sai das casas e vem pra cá? Vem dar uma olhada, né? Tá meio ruim isso aqui O fedor, mano Meu Deus E acredito que isso aqui se desemboca pro Rio de Tietê, Filos Daqui desemboca pro Rio de Tietê, mano É, Filos Como é que nós vai poder ajudar o mundo, mano? Ó lá, os caras tá fazendo a pontezinha ali Os caras já avisou a rapaziada que tá vindo Vamos ver lá o que vai dar Ó como tá o Rio Desemboca tudo aqui, pai 50 famílias, mais ou menos Mas tem 116 terrenos Olha aí o lixão, galera Isso aqui vai pro Rio de Tietê, será? É Vai não? Vai pro Rio de Tietê, sim Aí, ó Tenha fé, mano Que ela tá no lixão, nasce flor Amizão Aqui é o parqueológico Galera lavando a roupa dele aí Adão, número 14 Como é que dorme, pai? Cara, é bom de dormir, tranquilo, cegado Dá pra gravar isso aí? Pode gravar? A vontade Você vai ser nosso guia hoje? Eu sou seu... Eu sou inscrito no seu canal Você viu o vídeo do menor lá no carro? Eu chorei, pô, não aguentei não Como é que dorme aí, Vendo? A verdade é que esse cara não dorme Ele fica só à tarde aí Entendi Não dorme Aí, ali É, ali ela também não dorme Ela vem só ver as campanas Entendi Aí você mora aí no meio? Eu moro... Eu fico aqui no barraco daqui A gente chega lá Chega lá Mas aqui tem uma família morando aqui Tudo bom? Tem duas famílias morando aqui Que a Mãe usa... Ela também aqui organiza Vamos aí Então tô com vocês aí, pô Vamos lá Tá aqui que sobe, pai? Sua casa aí? Conhecer, pô Pode vir É isso aí, galera Tô conhecendo uma casa aí Bom, pai? Tá bem? Só não corre aí? Quanto tempo você mora aí? É... Fazer um mês Um mês? De boa? Você gosta? De boa De boa, né, mano? Só falta o calor um pouco, né? É... Mas a gente tem até uma enchilada Tira brasilite aí Pra começar a vida tá bom, né? Tá bom, né, pai? Pode reclamar, né? Fazer coisa errada Vamos lá pegar uma cesta lá? Criança Caralho, coisa bonita Onde eu quero ter o meu? É homem? Quantos anos? Sei, sei, sei Caraca, meu Olha aí Oi 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 Oi, meu amor É isso aí, galera Vamos lá, pai Pega lá? Bora lá, satisfação Obrigado por você ter me recebido aí, pai Mostrar a realidade aí Obrigado Vamos junto, obrigado, hein? É isso aí Eu que agradeço Que isso, pô Ela tava arrumando ali Que tava bagunça Não, não Olha que legal, galera Construção aí No barraco E aqui é barraco grande, hein, pai Tem sala, cozinha O que vai fazer aí? Sala, cozinha Aqui é grande demais Aqui é grande, hein? É sua família? É Você que tá no corre aí? É As crianças As crianças tá aí? Tá brincando aí? Tem lá, aí um ali O outro saiu já A mulher tá ali pra cima Esse trabalho do que? O trabalho de infestador Infestador? O que que faz isso? Cortador de roupa Cortador de roupa, pô, legal, mano Infestador Infestador é uma palavra que eu não sabia, pai Conhecendo agora É que a carteira não tá aqui, mas Tá assinada a carteira também Infestador Vivendo e aprendendo Então é isso, rapaziada Faz tudo, dá pra fazer até um Trabalho de empreendedor Trabalho de taxista Tudo, eu faço o que Faz aí Vamos ali pegar uma cesta básica, pai? Não, a mulher tá lá Tá lá já? Eu sei quem é Então é isso aí Bora lá, pai? Bora lá Aí, pai Olha Olha Ele é total Teve churrasco aqui onde foi? Teve Corrozinho aí Corrozinho Aí sim, pai Televisão 32 polegadas 32 polegadas Aqui é a cama do meu parceiro Olha lá 32 polegadas Sonzinha Isopodo Cheio de cerveja ontem Vende alguma coisa na rua, pai? Não E se isso aí? Aí trouxeram pra botar essa cerveja Isso aqui é fábrica Isso aqui não é iogurte não, né? É, ele vende geladão na rua Vende geladão, né? Porque iogurte nós fazemos o corre também É Ele vende geladão na rua, já É geladeira, tá boa? Não Não, tá parada Para de crime E come o que, pai? A gente faz aqui fogueira A gente come o que tem, né? Come o que tem Alguém aparece Pacaçando Aqui é um ajudando os outros E a gente vai Sobrevivendo Sobrevivendo Como pode Que Deus consente Amém Os moleque daqui A gente cortou na mão, tio Eu falei Vou dar um desbico Peixinho na mão dele Falar os moleque daqui Vai Só passou, né, mano? Deixa eu filmar você só Você é louco Você sentiu na mão ali, pai? Vamos lá, menino Dá pra ele ver se ele sabe mesmo Aí, ó Só que tá rodando, pai É, mano É uma biola Tá rodando, pai Diz ele que sabe, né? Claro que eu sei Ai, caralho Ela tá rodando Olha lá Cara, esse cara entrou na mão Vamos lá, pai Pegar uma cesta Família Não, mas ele já foi lá já Já foi lá já? Cara, a Gassi chegou ali, tio Chegou o caminhãozão, ó A galera tá vindo aí, já A Gassi pra fortalecer Cara, a Gassi meteu logo o caminhãozão, tio Opa, tá bom, tá não, pai? Cara, vieram de caminhãozão, pai Tá chique, tá não? Tá Meu filho é seu seguidor também Vai doar até máscara, pai? Doar as máscaras Pô, legal pra caralho Foi fortalecendo, hein Isso, muito bem Obrigado, hein Isso aí A galera da Gassi veio toda aí, pai Ó Foi fortalecer a causa Bora O caminhãozão azul eu vou dar a entrega Será que entra ali, pai? Quer dar assistência E aí, pai Caralho, a cesta básica até umas horas, hein Caralho, a Gassi Caralho, a Gassi se fortalecendo, tio Cê é louco Caralho, ô Caralho, tio Deus é bom, mano Deus é muito bom, filhos Eu vou falar pra você Ó o moleque, ó o moleque, ó, correndo O pipa aqui, ó Acho que ele vai parar um pipa Tá vindo, ó Tá vindo, ó Vou pegar o peixão Ninguém tá vendo, tio Tá vindo lotado, cheio da minha, ó Ai, caralho Ah, não tá com tanta linha, não Apara, menor Apara Vai na árvore Dá pra você ir parar, menor Ó, vai na árvore Então é isso, mano Eu vejo muita gente reclamando Muita gente falando Mas Difícil Como é que vai enfrentar o coronavírus daqui Você vê lá como a galera dorme Eu fiz uma pergunta indiscreta, mano Peço até desculpas aí Perguntei como é que eles tomam banho E... Aí se ajudando Na caneca Sabe A galera do Nordeste já tomei banho de caneca já, mano Quando eu era pequeno Meu pai me levava pro Nordeste, né E tomava banho na caneca, mano Me levava, não Me levou duas vezes eu tomei banho de caneca lá Então a galera do Nordeste é mais É... Sabe do que eu tô falando Que é tomar banho de caneca Agasta como, mano Chegou fortalecendo a comunidade O Nordeste é mais E aí Eu Bora pai, tá lento aí hei Vou Vamos 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 Música Música I want to be silly baby dance the night away I'll kick my shoes off if I want Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty Honey let's just face it Baby let your head down, be a little wilder Baby kick your shoes off, you don't have to hide it Baby let your head down, be a little wilder Baby kick your shoes off I'll be here, I'll be here, I'll be here 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 Thank you Bora pai Bora pai Bora pai, deu certo? Deu Poxa, Deus é bom, não é bom? Olha lá, tchau! 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 É nóis! Obrigado! Amém! O que chegou aí pai? E aí galera, na hora, a gente mandou aqui 72 cestas básicas, união aí de quatro empresas, Uniforte, Alive, Frescoco e Gelo Fruit, 72 cestas básicas pra estar ajudando vocês aí aí Caramba pai, depois você me manda no Instagram aí pra fortalecer Pode deixar, já manda já Mano, já vamos dar fim nisso aí, já vamos fazer doação Vamos embora! Caminhão já tá indo, já mete marcha É isso aí pai, tamo junto? Tamo junto, da hora Obrigado aí pela Manaus, quatro empresas envolvidas nessa E bora galera, mas não para Será que eu consigo subir esse pipa, galera, da mansão que trouxe a área pra mim? Pesadelo, mano Caralho, pesado, hein Fez rabiola pra caralho, pai Será que vai ficar legal no alto? Vamos ver Mano, pega a visão desse aqui, vai vai Controla rabiola, vai Vai lá, vai lá Vai no canto Aproveita que tem tempo, Vitor Controla rabiola subindo Ó, já deu bolo aqui, ó Porque a linha pura não é a mesma Pode ir, pode ir Vai, vai, o ventão Solta, 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 solta a porra Calvou, Leão Caralho, rapra visa, velho Nossa, cara Tá bem preso? Deixa eu subir, ó Deixa eu subir, pô E esse foi um final de tarde aí na mansão Maromba, a galera toda empilhando pipa aí Olha como é que tá o céu Olha o anão empilhando Queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou, que tá junto, que fideliza Vamos ajudar o próximo Esse trabalho de divulgação, eu sempre gravei tudo que eu faço Desde perdas, ganhos E acredito que essa parte de gravação incentive outras pessoas a trocar aí um colante Uma coqueteleira, uma camisa por alimento Tem os postos aí de troca que eu sempre posto nos meus stories Você que tá junto, você que quer fidelizar, você que se comoveu, fideliza, Felas Tem muita gente passando necessidade E o nosso trabalho é esse, né? Ajudar, colher e distribuir Então se você tá junto, fideliza Se você gostou do trabalho, fideliza novamente Se você tá junto, fideliza, faça sua troca, faça sua ação Vamos ajudar o mundo a passar menos fome Ou pouco Pra quem não tem nada é muito Fideliza